Música Olá pessoal, eu sou o Ricardo e esse é o Blog Pretexto. O nosso convidado de hoje já foi definido pelo William Bonner como patrimônio do Jornal Nacional. Mas eu acrescentaria, ele é patrimônio do jornalismo televisivo brasileiro, Ernesto Palha. Ernesto, muito obrigado, viu, por ter aceitado o convite do Pretexto. É um prazer, é um prazer trocar ideias. Ernesto, depois que você fez o Globo Mar, eu confesso que eu resisti à tentação de te apresentar falando que você é um bom jornalista até debaixo d'água. Eu resisti a esse lugar comum. Agora eu estou até em cima d'água. Até em cima. Se é que eu sou, a gentileza é sua. Que tentações um jornalista deve resistir? Principalmente a de adequar a realidade à sua pauta. Acho que a pauta é que tem que se adequar à realidade, né? Às vezes é mais difícil, dá mais trabalho. Às vezes quem está na redação tem expectativas que não condizem com a realidade encontrada nas ruas. E, às vezes, há pressões mais do que tentações. E eu diria que já vimos casos célebres de colegas que cederam às tentações. E atrás de uma história um pouquinho mais interessante, uma manchete um pouco mais curiosa, cederam à tentação de enfeitar o pavão, como a gente costuma dizer. E isso é um, vou te dizer sem nenhuma falsa modéstia, essa é uma tentação que eu nunca tive. Que bom. Nunca, nunca enfrentei. Eu sou um, se eu tenho alguma característica no meu trabalho, eu sou um contador de histórias. Mas nunca tive a tentação de apimentar nenhuma história, de carregar o tempero. Tudo bem, acho que é uma obrigação nossa, como contadores de histórias, que afinal de contas todo jornalista é isso, a nossa obrigação é contá-la de forma interessante. Atraente. Atraente. Se não, quem está do outro lado desliga. A primeira coisa que faz é mudar de canal. Nós que estamos na mídia eletrônica, né? Mas você pode melhorar a sua história contando-a de uma maneira original, simpática, interessante, instigante, provocativa. Mas a história é a história. Tá. Então a gente não pode interferir nela, né? Não pode inventar. Aquela história, a gente não... Como é que é? A gente, se não tem, a gente inventa. Não dá, né? Não, não é meu departamento. Isso eu não brinco com isso. Falando nisso, de estilo, você no livro Diário de Bordo, em algum momento lá você define o seu estilo, numa passagem curta, mas me chamou a atenção. O estilo jazzístico. Eu imagino que, assim, uma maneira, assim, de... A sua conduta depende muito do personagem que você está contando, né? Ele pode te levar pra outra história, é isso? É, isso é a maneira como eu também enfrento, de certa forma, a vida. Até porque o nosso sistema de trabalho tem se tornado cada vez mais industrial. É uma necessidade do crescimento da operação, né? Quando a gente começou... Quando eu comecei no jornalismo da Globo em São Paulo, havia, sei lá, cinco equipamentos disponíveis para um dia de trabalho. Então, esse equipamento entrava, uma equipe entrava às cinco da manhã, ou cinco equipes pegavam esse equipamento às cinco da manhã, trabalhavam durante sete horas, entregavam pra outras cinco equipes e era assim. Hoje em dia você tem dezenas e dezenas de equipamentos que são necessários, né? São aqueles que também nos pautam. Então, se eu tenho cinco ferramentas, eu faço cinco tarefas, né? Mas se eu tenho 40, 50, simultaneamente nas ruas, eu estou captando muito mais, eu estou mostrando muito mais. Então, hoje, o esquema é praticamente industrial. E não dá pra que todos esses recursos fiquem lá esperando no balcão que alguém tenha uma ideia brilhante, ou que aconteça alguma coisa inesperada. Você tem que ter uma cota de equipamentos, de recursos, destinada àqueles... aos imprevistos. Mas quando você sai pra trabalhar de manhã, você tem que ter um planejamento. Você tem que saber onde, pelo menos, 70, 80% da sua equipe tá indo. E o que está fazendo. Alguma coisa que já tenha sido discutida previamente, aprovada, né? E tudo isso é imaginado de dentro da redação. Muitas vezes com aportes de fora também. A equipe volta da rua e diz, olha, eu vi uma coisa interessante na esquina tal com tal, então amanhã podemos voltar lá pra fazer outra reportagem. Beleza. Mas tudo isso é pensado ali dentro, imaginado por profissionais que estão lá, muito tarimbados e que vão falando, olha, se na esquina de tal com tal tem lá um mendigo que faz, pinta obras de arte com valor realmente artístico, então amanhã vamos lá. O que mais que a gente vai falar? Vamos levar um crítico de arte conosco pra ele ver? Vamos levar um professor, talvez, de arte? Vamos levar um assistente social pra falar da realidade de quem mora na rua? Vamos levar um defensor da causa dos moradores de rua? Então, enfim, assim nasce uma pauta. Agora, com isso tudo, você tem o risco do engessamento. Isso. E aí é óbvio que cabe aos bons profissionais vigiarem o tempo todo os que estão dentro da redação, os que estão na rua, trocando informações e adequando aquilo que foi criado lá dentro do ar-condicionado na redação e que tem que ser executado nas ruas. Olha, tem que potejar. Olha, o que eu pensei era isso. Eu cheguei lá e falei, mas não era um mendigo. O cara não é mendigo. Na verdade, ele é uma pessoa que está com um problema mental e temporariamente está morando na rua. Então, tudo isso mudou. Mudou a história. Daí precisamos de uma intervenção psiquiátrica e não mais um professor de artes. Enfim, tudo isso precisa ser, são exemplos jogados ao vento, mas a ideia é que a gente esteja sempre adequando a nossa pauta, que precisa existir por uma questão de planejamento, pelas exigências semi-industriais que a gente tem hoje do nosso trabalho e tem que adequar isso à realidade. A gente não pode nem inventar, nem forçar a mão, nem forçar a barra e assim se faz jornalismo sério. Em televisão, em internet, em jornal, em pedaços de pedra, gravados com cunhas. É assim que tem que ser. Então, se uma pauta, se sempre uma pauta sai como planejado ou se ela nunca sai, tem alguma coisa errada. Tem que ter um meio termo aí, né? É, uma adequação. Pode ser que tudo tenha sido perfeitamente planejado e a pessoa... Há níveis de investimento no planejamento. Você pode, eventualmente, mandar um produtor a campo. Claro, claro. E esse produtor, que é um repórter, para quem não sabe, um repórter sem a obrigação de escrever a reportagem ou de aparecer na televisão, é um repórter que trabalha nos bastidores, ele pode perfeitamente dizer, olha, eu fui lá, conversei com o mendigo, ele disse que é bisneto de Van Gogh e tal, e agora nós precisamos entrevistar algum especialista em arte flamenca. Enfim, sei lá. Sim, sim. Mas assim, você pode ter que fazer uma viagem como é o Globomar, por exemplo, que exige contratação de gente, exige aluguel de barco, de equipamento, você precisa levar especialistas, etc. Então, você manda alguém na frente, essa pessoa faz ali um levantamento prévio, então todo o planejamento será feito com base em dados mais sólidos, né? vistos, colhidos em primeira mão. Então, isso tudo também, como eu disse, depende da velocidade, da pressa, da necessidade e do recurso que você tem. Se você tem um orçamento generoso, você pode se permitir o luxo de mandar alguém na frente para ver como é, voltar, conversar. Às vezes, sai mais barato, né? Porque se você manda todo mundo de uma vez e chega lá e não era bem isso, você perdeu o dinheiro todo. Se você perdeu o dinheiro de uma viagem, é melhor do que de oito, nove, dez pessoas. Enfim, tudo isso faz parte do nosso dia a dia e a gente procura deixar isso em segundo plano, o primeiro é a notícia ou a informação que queremos divulgar, mas ela depende de todo esse pensamento, todo esse raciocínio, todo esse planejamento prévio para poder fazer o trabalho direito. Um episódio acontecendo no início da sua carreira, eu tentei buscar a imagem, mas não achei. E você vê que me interessa muito hoje em dia, uma entrevista que você fez com Origines Lessa, o autor do, acho que é Feijão e o Sonho que ele escreveu, né? Sim, sim. É, ele teve uma curiosidade, né? É, ele teve uma fase que ele fez, ele fez livros infantis também, né? E ele veio para São Paulo lançar o livro dele, na época o Bom Dia São Paulo. Tá. Estava meio que começando e tinha um quadro que era uma entrevista sentado ao café da manhã com o entrevistado. Eu lembro disso, sabia? É, e a gente gravava no dia. Era ao vivo? Podia fazer de véspera. Não, não era ao vivo, mas era gravado. Tá. O jornal Iauara 7, nós baixávamos na casa da vítima às cinco e meia da manhã, quinze para seis, gravávamos até seis e meia e voltávamos com aquilo correndo. Que ideia genial, hein? E já gravava no formato que eu aro. A ideia era não ter edição. Podia, eventualmente, um engasgo, alguma coisa, ser editado. Mas a gente... Via de regra era para ir normal. Era para fazer de cabo a rabo do jeito que eu aro. Como se fosse ao vivo. Para agilidade, né? Para tornar a coisa mais veloz. E aí, a gente tinha esse mau costume de baixar na casa das pessoas muito cedo. E no caso do Origines Lessa, ele gaúcho, né? Ele estava aqui de passagem, né? E ele veio para São Paulo para o lançamento do livro. E, pelo jeito, ele era daquelas pessoas que acordavam de péssimo humor. E ele, talvez, obrigado pela editora, teve que acordar cedo para fazer a entrevista no Bom Dia São Paulo. E a gente foi para uma casa emprestada. Não era sequer a casa dele. Para não ficar um café da manhã num hotel que ficava frio. Impessoal demais, é. Impessoal e tal. Então, eu falava, vamos à casa de alguém. Então, alguém lá da editora emprestou a casa. A gente foi lá. Cinco e meira da manhã. Começou a montar tudo. Até ter tudo em ordem para começar a gravação. Aí, chegou o Origines Lessa num humor canino. Tá. O homem estava, realmente, cuspindo fogo. E eu tinha sido informado de que eu faria aquela entrevista naqueles tempos heróicos. A coisa era um pouquinho mais improvisada. Eu fiquei sabendo que ia entrevistá-lo na hora que eu cheguei à redação. Tá. Cheguei às cinco da manhã. Vai lá. Vai lá e entrevista o Origines Lessa. Sobre o livro novo que ele lançou. Imagina se eu tive tempo de ler o livro. Imagina. É claro que não. Claro que não. Mal foliei. Dei uma olhada na orelha do livro. E o livro, eu me lembro, tinha um nome curioso. Mas chamava atenção, né? Para quem não tinha lido, especialmente. Sim. Se o homem escrever um livro sobre aquele assunto, ele pode dar uma entrevista sobre o título. Claro, claro. Me diz aí o que é. Como se você me dissesse o que é o diário de bordo do JN Noir. Por que tem esse nome? Posso te falar um bocado sobre esse assunto. Sim. Então, se ele estivesse com boa vontade, ele perfeitamente se viraria ali. Mas ele percebeu que eu não tinha lido o livro e aí acabou de azedar o clima. Eu fiz a minha abertura para a câmera, conversei, dei o bom dia lá de praxe e disse que estávamos com Origens Lessons. Escritor consagrado, está em São Paulo para o lançamento de mais um livro e tal. O senhor escreveu esse livro e o que é o livro? Explica para a gente. E o homem não facilitou nem um pouco. Por que o senhor deu esse título? Era um título muito original, muito incomum e tal. E ele disse que é por falta de outro. O porquê sim. Uma coisa dessas. Aí eu tentei emendar uma segunda pergunta e ele me deu outra patada e eu pedi desculpas. Falei, olha, pessoal, desliga um pouco aí. O senhor me perdoe. Eu realmente não li o seu livro. Agora temos uma missão. Eu vim entrevistá-lo. O senhor precisa me ajudar. Não vai dar. Ah, e logo antes tinha havido um clima péssimo. Porque ele queria que a mulher dele sentasse junto conosco à mesa. E a mulher não queria. Aí teve já um clima horrível. Então estava tudo ruim. Aí eu falei, olha, meu amigo, é o seguinte. Se eu gravar uma entrevista com o senhor, o senhor precisa me ajudar. De fato, eu não conheço a sua obra. O senhor me desculpe. Eu fui avisado faz 45 minutos que eu vim entrevistar. É assim que funciona. O senhor precisa me dar uma corcinha aqui. Aí ele, com muita má vontade, conseguiu dar a entrevista. Eram três minutos de entrevista. Mas o fato é que foi um episódio meio traumático. Aí eu, sabendo disso, sempre que eu tive que entrevistar alguém sobre um livro, eu falei, por favor, me avisem antes e eu vou fazer de tudo para ler. Se não, realmente é uma roubada. É uma roubada. Mas é assim, né? Às vezes a gente tem que improvisar. Nessa minha experiência com o blog, eu percebi que o monossilábico é o pior entrevistado. O pior tipo de entrevistado, né? É, bem ruim. Porque o que fala muito, você edita, você maneira, agora o monossilábico não tem como, né? É, é o seguinte, você para jogar pingue-pongue tem que ter pingue, tem que ter pongue, né? Então não dá para jogar pingue-pongue. Só o pingue não dá, né? Só o pingue não dá. No mínimo um paredão para rebater, né? Ó, o que você criou esse título, o diário de um bordo no... Não, eu estou brincando. Mas é porque ele é exatamente isso. Aí não cabia outro. Esse é um livro que não tem nenhuma pretensão literária. Sim. Ele é um mero registro, daí o diário de um bordo. Ele é um registro dessa longa cobertura que nós fizemos, uma cobertura inédita. Épica. Eu diria no mundo até, porque os norte-americanos fazem caravanas. Pré-eleitorais, vão acompanhando os candidatos à presidência da república para uma eleição. Eles fazem isso de trem, né? Eles vão se deslocando, às vezes, pelos estados, acompanhando as prévias eleitorais. É outro ritmo. É tudo previsível. Imagina, trem. Não tem nada mais previsível do que um trem. Um trem não muda o seu percurso. Ele vai para aquele lugar. Pode atrasar um pouquinho, adiantar um pouquinho, mas ele vai para aquele lugar. Nosso objetivo era totalmente oposto. Nosso objetivo era ser imprevisível. Nosso objetivo era sermos imprevistos. E baixarmos nas cidades do interiorzão, Brasil adentro. A ideia é excelente. A ideia é... Fazendo as nossas... Surpreendendo as autoridades locais. Não dava tempo de maquiar nada. A ideia era fazer um instantâneo do país. E foi isso que nós temos aí. E o Diário de Borda é um registro dessa aventura. E que me foi encomendado, praticamente, pelo nosso diretor, o Alicano. Na viagem que nós saímos de São Paulo. Aliás, do Rio, fomos para Macapá. Fomos no aviãozinho lá, o aviãozinho Falcon, belo aviãozão, jato, né? Executivo que fomos ele e eu. Estávamos... Estava o William Bonner a bordo também. E outros colegas que participavam nos bastidores. E a ideia era fazer o lançamento da cobertura lá em Macapá. Começando no extremo norte do país. E durante a viagem conversávamos e ele me disse... Olha, você está começando uma cobertura histórica. Histórica. Que nunca foi feita no Brasil. E ele disse... Eu acho que nunca foi feita no mundo. Eu também concordo com isso. E tudo que eu pesquisei, confirmo a isso. E ele me disse... Olha, você não faz um registro disso. Faz um Diário de Borda. Você fez? Vamos lá. Uma sugestão de um diretor... Deve ser imediatamente acatada. É bom, é bom, né? É bom, tom. E ainda mais uma sugestão brilhante como essa. Que, de fato, me ajudou a deixar o meu único... Você tem que plantar a árvore, ter um filho, escrever o livro. Estava faltando o livro. Então, agora ele me incentivou a fazer isso. Ao contrário de você com Origenes, eu li. Mas não li tudo. Não se preocupe. Eu li. Mas eu acho interessante que é diário mesmo. Porque, inclusive, você registra... A sequência é... É, é. Não, mas você registra alguns momentos não simpáticos a você. Você fala assim... Eu estava cansado e fui grosseiro. Dei pedir, não é? Pois é, teve um episódio lá. Eu não costumo fazer isso, não. Mas, enfim, todo mundo tem um dia que... Mas ficou bacana, assim. A gota d'água, né? É, é. E eu lá me... Fui deselegante com uma colega. Isso. E aí pedi desculpas. É muito legal. Nas páginas do livro. É, muito bacana. Porque pedi desculpas... Pediu lá também, no dia seguinte. Eu reuni a equipe e falei... Olha, desculpe, ontem eu fui grosseiro. Claro. Não tem nenhuma razão pra isso. Claro, claro. Eu estava muito cansado. Um dia você estoura e pronto. Mas, opa, olha... É, claro, assim... Foi em 2010, né? Eu lembro que eu assisti algumas coisas, alguns dias. Mas, assim, lendo o livro, começou a me dar uma angústia que eu não sentia assistindo. Porque, assim... Do imprevisível mesmo. Ao mesmo tempo que é bom, mas é perigoso. Porque, assim, não sabia exatamente qual história ia contar. Não sabia se ia dar certo. Não sabia se ia dar tempo. É, a gente... Quando vai ao ar o material, a gente não tem sequer tempo de telejornal pra contar tudo que passou. Sim, sim, sim. A gente conta a história que... Agora, o que fez para que essa história pudesse ser contada, não cabe nesse espaço. Em algumas circunstâncias, o Globo Almar, o Globo Repórter, o Profissão Repórter, do Caco Barcelos, nosso brilhante colega. Esses são programas que podem mostrar os bastidores. E isso acaba fazendo parte da narrativa. No nosso caso, não dá. Mal tinha tempo pra matéria em si, né? É, três, três e meio, né? Porque era uma matéria no meio de um jornal que tem que ter a obrigação de falar de tudo que aconteceu no Brasil e no mundo. Então, é óbvio. É uma luta de foice no escuro por tempo, né? E eu ficava lendo, assim, né? E alguém, às vezes, não, vamos lá que tem uma história interessante. E o lugar sempre era mais longe do que o cara falava. E você não tinha certeza se a história ia realmente render. Olha, é um... É um desafio. Foi, foi. A gente assumiu alguns riscos. Foi. Houve um dia em que eu falei, bom, hoje nós estamos. Hoje nós estamos. A gente estava em Montes Claros, lá em... Norte de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, o Sertão de Minas, né? E lá uma pessoa também me contou uma história espetacular sobre pinturas rupestres que estavam sendo destruídas por vândalos. Até o próprio filho do dono da fazenda, onde ficava a caverna. Imagina, caverna, pintura rupestre, homem pré-histórico no Brasil. Eu fico... Dá uma matéria ótima, claro. Fascinante, né? E só que pra chegar lá, não era fácil, não, viu? Foi muito difícil. Eu sentia essa angústia. Aí não pegava mais celular. E nós trabalhávamos com duas equipes correndo paralelamente. E eu não conseguia falar com a outra equipe que estava com a produtora. Então, há momentos em que você realmente vai no faro, né? Num esquema jazzístico que eu descrevi ali e que você citou bem. E é preciso improvisar. Claro, claro, claro. Porque você não sabe o que o outro vai fazer. De repente, aquela pessoa super interessante esqueceu o caminho do lugar que ela descreveu com tanto detalhe como se ela tivesse visitado ontem. E eu descobri que o meu guia, naquela ocasião, estava quase cego. Isso. Eu era cego de um olho e ia fazer a cirurgia de catarada no olho. Mas é o seguinte, eu estava sendo ali guiado por um cego. Mas isso já é uma história. Já, com certeza. Isso já é uma história. Mas para o livro, não para a matéria daquele dia. Exatamente. Mas história sempre tem. Tem, sempre tem. Você visitou quantas cidades nesse projeto? Faz, faz quatro anos. Mas eu acho que foram uma por estado. Uma por estado. Então são 26, mais o Distrito Federal, 27. Você acha que fosse... Agora, tem que lembrar o seguinte, como a ideia, para quem não sabe, a gente sorteava o destino, ia de avião para lá, um avião fretado, e às vezes o avião não pousava no local, porque não havia pista. Então você tinha que ir até uma cidade, dormir lá, acordar cedinho e ainda viajar mais um pouco para chegar na cidade sorteada. A van foi tão importante quanto o avião, né? Exatamente. Eu falava, era o JN no Havana, em vez do JN no A. Mas a gente... Então, o número de cidades foi maior. Claro, claro. Eu não saberia dizer quantas. Sim, sim. Mas 27 eram as que viraram reportagens. Reportagens, entendi. Foram os cenários das nossas matérias. Mas houve mais, porque a gente pousava numa cidade, dormia lá, obviamente era assediado lá, pessoal, né? Vinha, estava curioso. É época de eleição. Queria saber o que estava acontecendo. Pousava um avião no meio do nada, né? À noite chama atenção. Claro. Nós, em Tefé, por exemplo, no interior da Amazônia, fomos recebidos por uma multidão de motoqueiros que eu não sabia. A cidade lá, como tem dificuldade de transporte, é tudo por rio. Então, a moto é um meio de transporte espetacular. Então, eles têm muito mototáxi. E todos os mototaxistas da cidade foram nos receber e vieram nos escoltando do aeroporto até o hotel, tocando buzina. Então, você não pode deixar de dar pelo menos uma boa noite lá para as pessoas. Então, tudo isso tinha um ritmo enlouquecido. Mas... Você teve seus dias de popstar, né? Nessa época, né? É. Sobrevivemos. Sobrevivemos. Se a gente fosse... Se fosse feito uma matéria agora, revisitando agora, quatro anos depois, você acha que o diagnóstico seria triste de falta de mudança? Ou você acha que as coisas avançaram? Então, é ousado, seria ousado cravar uma resposta assim, acho que isso, acho que aquilo. Tenho a sensação de que o... Estamos vivendo um processo que se iniciou lá atrás com a estabilidade econômica, trazida pela mudança da moeda para o plano real e coisa tal. E de lá para cá, a gente tem avançado. Tá. Pouco. Tá. Lentamente. Tá. Mas a mera estabilidade econômica, para quem viveu os anos da inflação, já é um avanço que fica difícil explicar para as novas gerações o que significa isso. Isso, isso, isso. As pessoas que não sabem o que é ver o dinheiro perder o valor. Infelizmente, nos últimos tempos, a gente tem sofrido um pouquinho com isso. Já dá para sentir um gostinho. Mas naquela época, hoje temos 6,5% de inflação ao ano e estamos preocupados. Imagina que chegamos a ter 1.230% ao ano. Então, isso... Eu peguei uma época, eu lembro disso aí. Então, a estabilidade econômica por si só já é um patamar, não é mais do que obrigação. Claro, claro. Mas é um patamar em cima do qual as pessoas conseguem construir as suas vidas. Conseguem planejar, conseguem fazer um crediário, conseguem comprar um... Fazer um financiamento, pedir um empréstimo, construir, né? Isso é fundamental. Então, eu tenho a impressão que nós estamos, pouco a pouco, melhorando. Nos últimos quatro anos, tivemos uma desaceleração. Por quê? Porque também as circunstâncias globais não são as mesmas. Mudou. Eu acho que a gente veio surfando, o Brasil veio surfando numa era de prosperidade internacional. Quando a Europa sofreu uma crise grande, os Estados Unidos também, eles tomaram lá um susto e demorou a nos atingir. Nós tínhamos um pouco mais de gordura, mas chegou na gente. Era inevitável, né? Inevitável. Hoje, num mundo totalmente globalizado, não tem como você... Ah, não. Pra mim, é só uma marolazinha. Não. Pega. Chega na gente também. Marola molha também. Né? E dependendo da sua posição, pode até te afogar. Afogar. Se você estiver deitado de bruxos na beira da praia, a água te leva. Pode ser fatal, né? Pode ser fatal. Pode ser fatal. Basta um dedinho de água pra um afogamento. Falando em água, tem um trecho de um poema do Fernando Pessoa que diz assim, ó. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Sua experiência marítima aí com o globo-mar, o que teve de perigo e o que teve de espelhar o céu, assim? Que momento foi ruim e que momento foi muito bom? Bom, olha, nós tivemos momentos excelentes, foram quatro anos, quatro temporadas até agora, né? Aham. De trabalho muito bem planejado na medida do possível, né? Dentro do que é possível planejar... O mar, né? Um meio tão líquido, né? Mas eu gosto muito do mar, eu comecei a mergulhar em 1985 por conta do Globo Repórter. Sempre fui a trabalho pro mar. E gostei tanto que virou meu hobby. Que legal. Ah, é o teu hobby? É meu hobby. Eu gosto de mergulhar, quando eu tiro férias eu também vou mergulhar, também vou pro mar. Entendi. Então, veja que estar no mar pra mim é um prazer. Claro. Mas o mar não é lá esse mar de rosas, né? O mar balança, tem esse costume desagradável de balançar. E às vezes balança muito as situações em que você se vê ali, né? Realmente atravessando, por exemplo, a passagem de Drake, né? Que é um dos lugares de pior navegação do planeta entre o extremo sul da América do Sul, Chile, Argentina e a Península Antártica, né? Aquele pedaço lá, esquina do Pacífico com o Atlântico. Há um desnível entre os dois oceanos e há ali um, mas quase uma pororóca. Tá. E é um lugar ruim de navegação. Se você atravessar aquilo, você pega mar Força 8, 9, 10. Eu peguei Força 8 num navio da Marinha Brasileira. Nossa. E é aquela Força 8 assim, é quando a quilha do barco, a proa do barco, ela funda na água, sobe aquele spray, aquela espuma toda, vem, lava lá em cima, lá no terceiro andar, pega lá, molha toda a parte da cabine de comando. E aí, de novo, ele sobe, fica bastante inclinado, não chega na vertical, isso já é outro filme. Mas é aquela tempestade perfeita. Mas ele levanta bastante, ele se inclina muito e afunda, inclina. Isso é 8? Levanta, afunda, Força 8. Imagina quando a coisa fica mais feia. Mas eu, por sorte, só parei aí, na Força 8, que já foi bastante... Você não chega a sentir medo, mas é muito desagradável. Por mais que você não enjoe, ou que você tome remédio pra não enjoar, mas você fica se batendo, se debatendo lá dentro do navio. Não é uma situação confundida. Você imagina. Você não vai falar, vou relaxar, não vai. Não vai. Não vai porque... Não vai, não tem como. Ele vai subir, quando ele cair, ele vai dar um vácuo ali, que você vai sentir desagradável, você vai bater, vai ficar se esbarrando, as coisas caem, né? Então, é uma situação em que precisa amarrar tudo dentro do barco. Então, essas situações limite são desagradáveis. Claro. Mas aí, depois vem a bonança, né? Depois da tempestade, aí você realmente curte muito, né? A gente passou uma noite com um jangadeiro no mar, a 30 quilômetros da costa. Nós tínhamos dois barquinhos precários, porque aí foi uma surpresa. Nós tínhamos alugado um catamarã bem grande, confortável. No dia que nós íamos partir, ele quebrou. Aí o sujeito falou, não, não se preocupe, eu tenho dois pra dar no lugar desse. Só que os dois, juntando os dois, era difícil fazer um. E aí nós fomos nos barquinhos muito precários, um barco maior e um catamarãzinho, que era pouco mais que uma jangada, acompanhando uma jangada. E uma jangada é uma prancha. Sim. É uma prancha com uma vela em cima. E é uma loucura que as pessoas trabalhem naquilo. E a precariedade na nossa situação foi até boa, porque ela nos ajudou a enxergar a precariedade da vida do jangadeiro, né? E ali a gente, por sorte, o tempo ajudou. Que bom. E a gente viu a noite cair, e a gente no meio do mar, e o sujeito ali com um lampiãozinho de gás, né? E que ele usa pra acender à noite, ter um pouco de iluminação. E eles também rezam que essa única parte de metal, que é o botijão de gás, seja captado pelos radares dos navios que estão em volta. Porque eles estão ali numa região de navegação intensa. E o sujeito que eu entrevistei, ele contou, ele foi atropelado, né? A jangada dele foi atropelada em alto mar por um barco de pesca, que nem era tão grande. Entendi. Quando o rio já tinha passado por cima. Claro. Todo mundo caiu na água. Por sorte, o cara teve o bom senso de parar e recolher. Mas um navio transatlântico, as pessoas sequer se dão conta de que passaram por cima de um barco menor. Você tem cargueiros, milhares de toneladas, centenas de milhares de toneladas. O sujeito, ele põe lá, ele vai navegar de Fortaleza até Lisboa, ele coloca no automático e vai dormir. Você tem aqueles milhares e milhares de contêineres ali amontoados e tem uma dúzia de pessoas a bordo. Então não é pra ninguém ficar olhando nada. Sim, sim. E o radar fica no automático. E a má notícia é que ele não capta um botijão de gás. Um botijãozinho. Especialmente se ele tá tão baixinho ali numa jangarca. Então o risco é muito grande. Bacana isso, né? De você vivenciar, né? Essa experiência. E a gente viu os navios passando ao longe. Por sorte, ao longe. Mas é complicado. No Jô, você contou que tem o hino do monomotor. É o mesmo hino que você canta pro barco, assim? Quase, né? Segura na mão de Deus. Eu me lembro que eu aprendi isso na... Eu não sou uma pessoa religiosa. Então eu aprendi isso cobrindo visita do papo ao Brasil. E a gente, onde ia, escutava o pessoal cantando. Segura na mão de Deus. Segura... Eu falei, esse é o hino do monomotor, né? Então você tá no monomotor e vai segurar aonde? E do nível 8 também. Pode aplicar, hein? Ali, só que talvez você possa aplicar, transformar em Netuno. Mas você vai precisar apelar pra alguém superior. Ou, no caso, Netuno, inferior. Paliá, eu vou inaugurar uma sessão no blog hoje com você, tá? Uma sessão meio diferente, mas acho que você vai aceitar. Eu geralmente faço a pergunta e você dá a resposta. Uma entrevista geralmente é assim. Vou fazer o contrário agora. Vou te dar uma resposta e você vai elaborar a pergunta pra que a resposta que eu dei possa se encaixar, tá bom? Tá bom, vamos tentar. É fácil. Eu peguei leve com você, viu? A resposta da pergunta que você vai criar tem que ser bochecha. Bochecha. Esse é fácil. É, esse foi meu apelido de infância, né? De adolescência. Adolescência, infância não. Certamente não. Vamos corrigir. Eu estudava no colégio do estado, no interior de São Paulo, onde eu cresci, em Ribeirão Preto. Cidade muito legal. Muito carinho por ela. Não nasci lá, mas fui pra lá, em idade escolar. E aí fiz lá o colégio do estado. O Tonial Mota. Na época, era um dos melhores colégios que existiam lá. Era uma época em que a escola pública era muito boa. Ela só que não era pública de verdade, né? O nome era a escola pública, mas ela era pública do ponto de vista do financiamento. Mas ela não era pra todos. Hoje a escola é para todos. Mas, infelizmente, a qualidade caiu. Isso. Isso ainda é uma luta para os nossos governantes e para a sociedade, que também não pode passar toda a responsabilidade pro estado. Recuperar a qualidade da escola pública. Mas, nessa época, a escola pública era muito boa. Devo a ela. Se eu atingir alguma coisa na vida, foi graças à escola pública. Porque eu estudei na escola pública do pré-primário, do maternalzinho da Praça da República, até... A escolinha tá lá até hoje. Até a universidade. Sempre escola pública? Sempre escola pública. E, durante o ginásio, eu fazia parte lá do Grêmio, né? Aí, tinha lá uns instrumentos musicais que tinham doado lá. Tinha lá, num depósito da escola, uma meia dúzia de cornetas, uns três bumbos. E eu sempre gostei daquilo. Falei, puxa, a gente podia fazer uma fanfarra, né? Alguma coisa, assim, pra animar o pessoal e tal. E ter atividades sociais. O que você vai fazer numa escola, né? Sim, sim. Ainda mais naquela época. Hoje em dia, acho que há mais opções. E aí, eu resolvi com um grupo de colegas. A gente começou a brincar com aqueles instrumentos, formar uma fanfarra. O professor de educação física começou a nos botar em ordem unida. E marcha pra cá, marcha pra lá. E, um dia, recebemos a visita de um secretário da educação. Secretário estadual. E ele tinha estudado no colégio. Ele foi lá visitar. E aí, nós o recebemos e fizemos lá um barulho com a bandinha da escola. E, depois, foi um assinamento da bandeira. Toca a bandinha, não sei o quê. Desfila pra cá, pra lá e fomos cumprimentar. Aí, ele vem nos cumprimentar. Aí, eu, já na época, era falante. Aí, falei pra ele. Então, secretário, o senhor gostou da nossa fanfarra? Falei, ah, gostei. Falei, ah, mas na sua próxima visita, ela pode ser muito melhor. Precisamos da sua ajuda pra isso. Aí, ele riu, tal. Já deu uma cobrada, já. Um mês depois, baixou um caminhão lá, com um monte de instrumento. Ó, que bacana. Ah, eu, provavelmente, atirei no que vi, a certeza não se não vi. Ah, sim, sim. Ele já devia ter aquilo exposto, disponível, tal. Fato é que, aí, a banda cresceu, tal. E eu ganhei certa, é... Certo protagonismo ali, porque depois de algum tempo, eu virei o instrutor da fanfara. Tá. E aí, eu tocava uma corneta também, a certa altura, tocava uma corneta. Enfim, aquela brincadeira de bochecha, sempre tive uma tendência a ser meio burguinho. Aí, um colega lá, começou a me chamar de bochecha, e eu virei o bochecha. Tá. Até hoje, tem colegas lá de Ribeirão, que me encontram, só me chamam por bochecha, claro. E é isso mesmo, tá certo. Então, a pergunta seria, qual o apelido de infância do palha? Qual o apelido de infância do Ernesto? É isso aí. Tá bom. Ah, é... De infância não. Da adolescência, é verdade. Qual o apelido de adolescência? De adolescência. É... Imaginar que você teria a chance de fazer uma pergunta para esses personagens que você está agora, aí você faz a pergunta que te vier à mente, tá bom? Sim. O repórter está sempre preparado, não é isso? Vamos lá. Que pergunta você faria hoje para o Barack Obama? Tá arrependido? Ótima, 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 ótima. Era isso mesmo, Fabrício? Tem certeza? Você foi atrás da avó dele, né? Na época da eleição dele, né? É uma história incrível, né? São essas histórias que só países ricos e tolerantes e ricos de diversidade, como os Estados Unidos, o Brasil, só países assim é que permitem que um ex-metalúrgico vire presidente da república. Que um filho de um imigrante africano, como é o Barack Obama, como era o pai dele, apesar de que lá, enfim, já era uma pessoa que tinha um alto nível de educação, economista, formado, membro da elite do Quênia. Mas você imaginar que o filho dele, na primeira geração, já vira presidente dos Estados Unidos... É notável, é notável. É notável, sim, sim. E eu visitei a avó dele. A avó dele mora num sítio, no interiorzão do Quênia, quase nas margens do Lago Vitória. E um lugar assim que eu olhei e falei, isso aqui é Ribeirão Preto. Terra Vermelha no Chão, Mangueiras, Galinhas, um sítiozinho dela ali, da vovó do homem mais poderoso do mundo. Foi bacana, isso eu lembro bem, isso eu lembro bem. Próxima pergunta, não pode repetir a pergunta, tá? Tá bom. Você vai entender por quê. Luiz Felipe Escolari. Ah, pois é. Você acha que errou? Dá a impressão que não. Entendi. Edir Macedo. Você acredita em Deus? Eu pergunto. William Bonner. O que a gente pode perguntar para ele? Qual carro você gosta mais? Ele gosta de carros. Ele gosta de carros, é? Claro, os antigos. Mas ele é cuidadoso, sim? Sim, ele é zeloso. Ah, legal. Boa pergunta. Se um dia eu conseguir entrevistá-lo, eu vou. É uma pergunta de bastidor. Sim, sim. Para a Sandra Lemberg. A gente pode perguntar para ela, a gente pode perguntar se ela faria algo diferente na carreira dela. Considerando que ela já teve outra carreira como atriz. Me lembro. Se ela faria algo diferente. Se tivesse que começar de novo, já começaria pelo jornalismo, pularia essa fase de atriz. Entendi, bacana. A gente vai falar assim, a pergunta que você vai fazer, você viu minha camisa azul, né? Para onde está minha camisa azul? A próxima você escolhe, tá? Três tipos de perguntas. Você escolhe, tá? Eu digo o título e você escolhe. Pergunta onírica, pergunta memória e pergunta restrita. Onírica é bom, hein? Como é que é a pergunta onírica? Pode ser, onírica? Não, mas é, 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 é facinho. É mais interessante. É facinho. É de sonhos mesmo, né? Você já fez muita coisa, Pália. Eu estava vendo a sua história. Você já entrevistou o presidente, já entrevistou o voto de presidente, já foi na Antártida, já foi em tudo. O que você sonha assim para a sua carreira no futuro? O que falta fazer ainda? Olha, eu gostaria mais de fazer boas entrevistas com gente interessante. Eu tenho visto o trabalho do Roberto Dávila, que é um que eu já admirava no passado, quando ele fazia um trabalho já diferenciado, há muito tempo, na Manchete e tal. Acompanhado faz tempo também. Combinado a Manchete, sempre com muita classe, muito bem informado, muito bem relacionado, sujeito consegue entrevistar, de Marcello Mastroianni, tudo, no Joaquim Barbosa. E agora ele voltou com uma nova fase aí, onde ele tem feito coisas invejáveis também. É verdade. Ainda ontem eu assisti a uma entrevista que eu fiz com o Edu Lobo. Tá. E eu, no meu dia a dia, não sempre, não tem muito essa ocasião de sentar com alguém e fazer uma entrevista para um programa que é de entrevistas. Então, uma entrevista sobre a pessoa. Já fiz muitas entrevistas, mas foram raras as ocasiões em que eu fiz matérias sobre a pessoa. Algumas muito prazerosas, muito ricas, como, por exemplo, com a grande poetisa goiana, a Cora Coralina, uma entrevista com a Cora Coralina, uma vez, em que eu tive mais tempo de conversar com ela, fazer um perfil, outra figura que também já morreu, mas era brilhante, a cantora... Hoje eu tô com uma memória ruinzinha. Mas aquela... Uma cantora que foi uma das primeiras a sair do armário e a revelar sua homossexualidade. Cantora pop, que morreu faz uns 10 anos. Cassia Heller? Cassia Heller. Cassia Heller. Depois teve toda uma discussão do filho adotivo e tal. E a Cassia Heller é brilhante, inteligentíssima. O que me faz lembrar de outro cantor também, o Neymar do Grosso. Então, essas pessoas eu tive a oportunidade de sentar e falar, bom, agora vamos, como você tá fazendo comigo aqui, vamos sentar, vamos conversar sobre a vida, sobre memórias, sobre sonhos e tal. É uma delícia, né? É muito gostoso, muito gostoso. E são, pra que você veja, são algumas oportunidades que foram marcantes. Porque nem sempre você tem tempo. Você vai, tudo bem, já entrevistei um monte de gente importante por aí. Mas você vai lá pra entrevistar um sujeito sobre um assunto, X, 3, 4, 10 perguntas, acabou. Não é a pessoa, né? Não é a pessoa, você tá falando sobre o trabalho dela, você tá falando sobre os assuntos que ela domina. Então, isso tá aí uma coisa que eu gostaria de fazer mais. boas entrevistas e gostaria de continuar viajando pra lugares insólitos, diferentes, pouco conhecidos, desafiantes, né? Isso eu curto muito. Valeu, o Marcelo Tassi teve um personagem no começo de carreira dele, nos anos 80, Ernesto Varela. Eu descobri que o Ernesto é por sua causa. É, ele me disse isso várias vezes. É uma homenagem a você. Se eu fosse criar hoje um repórter, um bom repórter, um personagem, e eu precisasse de uma sugestão de nome. Que repórter você homenagearia pra eu batizar esse personagem? Ah, se você puder, faça um Caco Barcelos aí. Muito legal, muito legal. Sempre bom, né? Ter um Caco Barcelos na mão. Brilhante. Brilhante, né? Brilhante, companheiro. Grande contador de histórias também. Brilhante. E há tantos outros, sem desmerecer outros. Sim, sim. Mas esse me vem à mente. Tem uma história curiosa, né? Que eu, com o Caco, eu entrei na Globo com 20 anos de idade. Ah. Então ali eu, com os meus 23, 24, já era meio que um veterano. Aham. E trabalhava a Globo São Paulo. Tinha uma redação que era muito laboratório. Eles estavam formando gente. Não havia mão de obra pronta. Ou você tinha gente que vinha do rádio, que era aproveitada por Carlos Nascimento, Roberto Cabrini, né? Ou você pegava gente emprestada do jornal, né? E Tonico Ferreira e tantos outros aí. O William Wack é mais recente, mas de qualquer forma ele veio de revista, da Veja, trabalhou muito tempo na Veja. Estadão. Estadão. Então, você formava a gente assim. Eu fui de uma geração que já chegou, eu cheguei e estava no segundo ano de faculdade. Tá. Então eu nem, eu não era jornalista, eu era um foca. Aham. Então eu fui formado dentro da redação da Globo São Paulo e peguei aquele momento em que estava se fazendo uma transição, queriam criar uma nova linguagem, adequar o telejornalismo do Brasil, que tinha muito de cine e jornal, né? E usar aquele formato do telejornalismo americano. O âncora apresentando, que chama o repórter, que está na rua, que faz uma passagem, tem a sua intervenção ali. Então eu estava se investindo na formação de gente assim. E aí resolveram lá, por uma irresponsabilidade, me contratar. E eu, quando eles continuavam o processo, estavam trazendo gente, eu já estava lá quando chegaram. Tunito Ferreira, Taco Barcelos, Isabela Assunção. Antes de mim, estava o Carlos Tramonti. Tá. Ele me precedeu. Mas tantos outros, né, que estavam, eram recém-chegados, estavam testando, estavam aprendendo. E muita gente, muitas vezes, pediam que, pra sair comigo, falassem, o chefe de reportagem falava, olha, leva o Caco Barcelos aí com você pra ele ver como é que a gente trabalha. Que bacana. É interessante isso. Que bacana. Então, a primeira vez que o Caco foi junto conosco, ele já era um jornalista tarimbado, mas nunca tinha feito televisão. E ele foi comigo pra, a gente estava fazendo as greves, cobrindo as grandes greves do ABC em 1980. O momento ótimo da história. Houve a intervenção no sindicato dos metalúrgicos do ABC, cujo presidente era o Lula. Sim. E ele estava preso, né, ele estava foragido, foi preso logo em seguida. E a intervenção tinha que acontecer fisicamente. Imagina, era a polícia, era um oficial de justiça, amparado pela polícia militar, que na época respondia quase que diretamente ao exército, que era controlado pelo presidente militar, o general João Batista Figueiredo. Então, nós fomos baixar lá e a gente cobrindo isso. Então, você imagina o clima, né? Os metalúrgicos conflagrados, do outro lado a PM, a Justiça do Trabalho, cumprindo o mandato lá de intervenção física. Tinha que entrar lá no prédio do sindicato e tomar a chave e falar, vocês fora, agora o sindicato está sob intervenção. Imagina, o clima. Nossa. E eu no meio, com o Caco Barcelos a bordo. Então, nós fizemos, acompanhamos ali. Bacana. Entramos antes, ficamos lá dentro, a polícia entrou, os metalúrgicos foram embora. Aí a gente viu toda aquela confusão, a gente registrou a entrada da polícia, depois a gente saiu. E aí havia uma revolta natural dos metalúrgicos contra todo mundo, nós no meio. E aí a gente, então, era assim, a gente ficava alternando. Tomava o borrachado do cacetete da PM e respirava a bomba de gás acrimogênio. Quando conseguia passar essa barreira, tinha a dos metalúrgicos querendo também jogar umas pedrinhas no nosso carro. E nós passamos por tudo isso, naquele dia o Caco junto, e a gente tinha umas veraneias, a Globo usava uma veraneia, aquele carro antigo da Chevrolet, e era bem grande. Então, naquele dia, o Caco, que é meio miudinho, ele se enfiou embaixo, eu me lembro dele enfiado embaixo do painel da veraneia, para a gente sair do sindicato dos metalúrgicos São Bernardo do Campo. E essa foi, talvez, a primeira, pelo menos, a aproximação dele da TV Globo, né? Bacana! Que me consta, ele não tinha trabalhado em televisão antes, mas aquilo foi a nossa experiência. Enfim, tem esses causos, né? Depois de 35 anos trabalhando no mesmo lugar, com a mesma coisa, você acaba acumulando. Então, tenho uma grande admiração pelo Caco, acho que ele é um profissional brilhante, sério, e o brilho dele aparece ainda mais, porque ele foi capaz de trabalhar durante muitos anos, numa área que é muito delicada, que é a cobertura policial. É verdade. E isso... Sem resbalar no sensacionalismo, né? Exatamente. No apelo barato, né? Exatamente. E sem... Sem... Fazer... Sem ter aquela relação promíscua com a fonte, que é muito tentadora. A cobertura de polícia é difícil, porque você depende da fonte, que é basicamente a polícia. E a polícia te conta mil coisas. E quem conta um conto tem lá o seu interesse. E aí você separar o joio do trigo é difícil, né? E não ficar devendo favores é difícil. Não ter que pagar os favores. A polícia muitas vezes é criticada, então você tem que ter liberdade para poder criticá-la. Se você deve favores, você perde essa liberdade. Então é uma relação muito delicada. Qualquer relação que exija o trabalho direto com a fonte, sempre a mesma, você já tem uma dificuldade. E nesse campo, a polícia que lida com o que há de pior na sociedade, a polícia que tem que controlar, fazer o trabalho sujo, é difícil. Eu reconheço que não deve ser fácil para os policiais e certamente não é para os jornalistas. Néstor, o que vem pela frente aí? O que vem pela frente? Vai fazer o quê? O que vai fazer? É, eu estou fazendo, eu continuo fazendo vai fazer o quê, que é um quadro muito interessante e fantástico, com formato importado dos Estados Unidos, onde esse quadro, era um quadro e virou um programa, está no ar há mais uma década. E sempre lidando com assuntos difíceis, polêmicos, né? E isso é interessante. É uma forma que você poderá dizer que ela é meio híbrida, não é jornalismo puro. De fato, eu sou, a nossa escola de jornalismo diz que a gente não inventa. E eu comecei fazendo discursos sobre isso, inclusive. Mas ali existe uma fórmula híbrida em que você cria situações com atores para registrar as reações do público. Aí entra o lado jornalístico. A reação é o jornalismo. A partir daí já é... E a abordagem das pessoas, como você fala daquele assunto, isso já é jornalístico. A outra parte, não sou eu quem coordena. Isso tem lá um diretor que lida com o elenco. Você precisa trabalhar com atores. E é muito interessante. Muito interessante. Porque levanta assuntos, pautas, que não tem espaço. Nós tivemos ali, nas temporadas passadas, que já está na segunda, terceira temporada, tivemos assuntos como, por exemplo, uma mãe, toda esbelta e atlética, com uma filha gordinha. E elas são atrizes, mas o nosso quadro, a situação criada é a mãe está dando bronca na filha por ela ser gordinha. E ela faz isso em público, de uma maneira desagradável e tal. E como é que as pessoas reagem a isso? Então, é um assunto que não é notícia. A menos que um dia uma mãe e uma filha se matem no meio do shopping. Tem que chegar ao extremo, né? Quando radicalizou e tal, aí vira notícia. A gente já fez coisas com um casal gay, não se beijando, mas um casal gay namorando em público. Algo que um casal comum, um casal heterossexual, faria em público e não chamaria a atenção. Pegar na mão, fazer um carinho, um abraço. Não, é absolutamente aceitável. Mas o casal gay ainda desperta estranhezas. E a gente registrou isso. É o tipo da coisa que também só vira notícia, só vai ganhar espaço se alguém bater na mão, se alguém cometer uma violência, se alguém se estressar, se quebrar uma lâmpada na cabeça do outro, como já aconteceu aqui na Paulista, ou matar alguém. Isso vira notícia. Mas o dia a dia dos casais homossexuais não vira notícia. Então, é muito interessante. Com esses exemplos, eu procuro só mostrar o quanto é rico esse quadro, vai fazer o quê, né? E o que me deixa empolgado, porque a gente consegue abordar assuntos que não são... O mendigo sendo agredido em praça pública, né? Não é notícia. Ele sendo vítima de discriminação, de bullying e tal, isso não é. O dia que toca um fogo no mendigo, aí vira notícia, tristemente. Então, eu fico feliz de poder estar participando de um tipo de trabalho que abre espaço para assuntos que não têm espaço. Última, como é que você gostaria de ser lembrado? Eu? Ligando a televisão. Eu quero estar lá sempre. Quero que você... Ah, o Ernesto aí. Ah, tá aí. É ele ali. Acho que é a melhor maneira. Eu quero continuar fazendo o meu trabalho, que me dá imenso prazer. Eu tenho esse privilégio de fazer o que eu gosto. Que bom. Ah, o tempo todo é o que você gosta? Não. Às vezes fica chato. Claro, claro. Mas, de maneira geral, o que eu faço, que é contar histórias, me dá muito prazer. Eu gosto muito disso. Acho que eu acabei, por sorte, entrando num veículo que me permitiu fazer isso nas últimas décadas. E espero continuar fazendo isso. Eu gosto muito de... Eu me espelho bastante, com todo respeito, mantida a devida distância. E até levando em consideração que ele não é jornalista. É um documentarista. Mas tem um senhor inglês que entrou na BBC há mais de 60 anos. Está lá até hoje fazendo um trabalho brilhante, que é o David Attenborough. Ele é biólogo de formação. Trabalhava no zoológico de Londres. E começou fazendo lá uns trabalhinhos de divulgação dos animais, mostrando os animais pra câmera. Daí, há pouco, percebeu que ele tinha uma vocação pra aquilo. Começou a fazer belíssimos documentários. E ele praticamente inventou o documentário de vida selvagem, do jeito que a gente hoje vê em tudo quanto é canal. Inclusive na Globo. E ele que inventou isso. E o cara brilhante. E está lá com seus, acho que 90 anos. Fácil. Se não tiver 90, está pertinho disso. E continua trabalhando, fazendo um trabalho criativo. Eu acabo de ver um documentário que ele fez sobre o Museu de História Natural de Londres. É tudo dentro do museu, usando recursos de computação gráfica brilhantes e sofisticadíssimos, em que ele para do lado de uma vitrine, onde tem um esqueleto, e aquele esqueleto sai andando, ganha vida. E ele vai explicando o que significa aquele esqueleto, qual é a importância daquele item do museu. Sensacional. Sensacional, sensacional. O sujeito está do lado de um fóssil, da marca de um ancestral das aves, num pedaço de argila, e aquilo levanta de dentro da argila, ganha vida e sai voando pelo museu. E o nosso velho David Attenborough, mais uma vez à frente do seu tempo, usando esse recurso para contar a história daquele fóssil que está lá há mais de 100 anos. Então, isso para mim seria o... você perguntou em sonho? Pois é. Esse é um sonho. Esse é outro sonho, né? Além das boas entrevistas, com pessoas interessantes, mas eu teria muito prazer se eu pudesse realizar isso. Quem sabe um dia. Pois é. Nós estamos vendo... a minha é uma das primeiras gerações da TV moderna brasileira a envelhecer no ar. Isso. Talvez seja a primeira. É. A gente... claro, nós não inventamos a televisão. A televisão está no ar no Brasil desde 1950. Quando o Assis Chateaubriand trouxe a primeira... o primeiro equipamento de transmissão e logo em seguida percebeu que ia precisar de uns receptores também. Era bom, né? Na época, eu falo assim, quem vai assistir isso? Então, desde aquela época, já tem televisão no Brasil. Então, eu não vou dizer que a gente inventou a roda, não mesmo. Sim. Tem pioneiros, desde Vida Alves até, todo mundo aí, a Hebe Camargo, tanta gente importante. Mas a gente, a minha geração, participou lá de uma fase de mudança, né? Isso. De transição de uma televisão mais antiga para uma televisão como se faz hoje. E eu acho que a nossa, então, a minha geração está lá. Estamos envelhecendo. Está acompanhando vocês, né? Estamos lá, temos vários, né? Eu fico feliz e espero que eu possa ir até os 80, 90, também, junto com os nossos telespectadores. Conversei com o ex-tocador de fanfarra, Ernesto Palha. Ernesto, hoje o meu grau de satisfação é nível 10. Oba! Chegou lá. Fico feliz. Admiro você, cresci vendo você. Muito bom, viu? Obrigado pela gentileza, obrigado pela boa vontade. E você, demais, viu? Você é bem-vindo e os seus, como é que se chama, internautas. Apesar de que a gente sempre sabe que quem é internauta não gosta de ser chamado assim. Alguém inventou esse termo. Mas como a gente não tem ainda o pessoal, o público que vem em casa, né? O pessoal que nos assiste, eu fico feliz. E saber que você está com esse espaço legal e está aí mais uma diferença, né? Quando eu comecei em televisão, fazer isso, uma televisão, uma entrevista com várias câmeras e tal, e poder divulgar isso exigia que você fosse o Roberto Marinho, o filho dele, não é? Ou o Silvio Santos. Sim, sim. O Saad, né? O Saad, né? Então, ou você era dono de uma empresa. Ou não tinha espaço. Ou não tinha espaço. Não tinha como. Os equipamentos eram inacessíveis e a transmissão era algo exclusivo para o detentor de uma concessão pública, com todas as exigências que isso traz. Hoje não. Hoje a gente pode falar com as pessoas diretamente através de um blog como o seu. Bacana. Bom. Tenso. Fico feliz que você tenha chegado em boa hora. Que bom. Se tivesse uns 20 anos antes... Não daria. No meu lugar. Muito bom. Valeu, obrigado. Parabéns. Obrigado. E a gente fica por aqui com o Pretexto e volta em breve com mais uma entrevista. Até mais. E a gente fica por aqui com mais uma entrevista.